O carro que nós possuídemos É a vizinha Não, isto é espectacular Nossa Olha, isso serve muito, muito bom Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É que estava ali uma casa parecida com a nossa Ah, boa, boa Pois, pois Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso é extraordinário Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.